Amigos, ontem o Corpo de Bombeiros de Cascavel realizou um treinamento de atualização em busca aquática de vítimas submersas. As atividades aconteceram no posto de bombeiros Cabo Bonato, no bairro Pioneiros Catarinense. O objetivo foi atualizar o efetivo para atuar em situações como, recentemente, no jovem que se afogou no área rural. Serão três dias de curso, incluindo teoria e prática. O capitão, Murilo Cinque de Paula, falou com a nossa equipe. Acompanhe. Exato. Eles já tiveram conhecimento no curso de formação. Alguns já fizeram especialização do curso de mergulhador autônomo. E aqui é uma atualização profissional. A atividade de mergulho é uma das mais perigosas do mundo, se não a mais perigosa. Nós não mergulhamos em águas claras, assim, com visibilidade. Nós mergulhamos em águas sujas. Lá, o mergulhador vai encontrar patógenos, que são agentes biológicos, que se desprendem do cadáver, que causam danos para ele. Ele tem que estar com equipamento de proteção individual, tem que fazer uma descontaminação. Veículos, às vezes, que houve um latrocínio, um homicídio. A polícia requereu que o bombeiro fizesse esse mergulho. Então, libera diesel, gasolina, ácido de bateria. Então, além dos riscos do mergulho subaquático, tem todos esses outros riscos. E nós temos que mensurar e saber como nós vamos nos proteger deles. Obrigado, capitão. Sim, que treinar nunca é demais, não é? Eu costumo conversar com essas pessoas da polícia militar, do bombeiro, enfim, da área de segurança pública. E a gente percebe, os treinamentos são exaustivos, não é? E aí fala assim, principalmente a polícia, a gente transpira aqui no treinamento para não sangrar na rua, não é? Não é esse caso aqui que nós estamos mostrando. Aqui, treinamento para que, caso alguém precise, eles possam oferecer, como sempre ofereceram, qualidade no trabalho de resgate e tudo mais, viu, gente? E essas atividades incluem tanto em águas paradas, locais fechados, como em piscinas, quanto em águas abertas. Hoje, o treinamento já começou desde as sete da manhã. O povo lá pula cedo, viu? As equipes estão no Lago Municipal.